Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Muito bom dia! O nosso resumo do final de semana esportivo já está no ar com a bola toda. Hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol, vamos falar de Liga das Nações de vôlei, tanto feminino quanto masculino, porque os nossos jogadores estão fazendo bonito em Rimini, na Itália. Vale lembrar que essa competição na Liga das Nações já é um pré-aquecimento para as Olimpíadas de Tóquio 2020, que foi prorrogado, mas acontece no dia agora, em julho. Bom, já começou falando de vôleibol, as meninas já estão classificadas para as semifinais, e encaram aí o Japão na próxima quinta-feira. E os meninos entram hoje em quadra, mas já na liderança também, já garantindo a vaga na semifinal da Liga das Nações de vôleibol. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol. Por um acaso, o senhor Totó sabe quem é o líder do campeonato? Não! Pois é, meu amigo, que campeonato mais maluco esse que está acontecendo. E o Atlético Paranaense, não desmerecendo aí o rubro negro paranaense, mas o Atlético Paranaense é o atual líder com 12 pontos, seguido, olha só, do Fortaleza. O terceiro é o Red Bull Bragantino com 11 pontos, e aí aparece o primeiro grande, o Palmeiras, em quarto com 10. Vale ressaltar que o Red Bull Bragantino é o melhor time paulista desse campeonato brasileiro. Vem fazendo aí um excepcional campeonato, a quinta rodada, e lá na zona da degola, Chapecoense com 2 pontos, o São Paulo, isso mesmo, o atual campeão paulista, também está na zona da degola com 2 pontos, o América Mineiro, 1 ponto, e na lanterna, veja só, Grêmio de Porto Alegre está na lanterna. Bom, o Atlético Paranaense chegou à liderança depois de vencer o Atlético Goianiense, que também vem fazendo uma excepcional campanha aí no Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá aí, meus amigos, então, resumindo rápido do que aconteceu nesse final de semana aí, aqui no Brasil e, claro, no mundo, a gente se vê aí na próxima segunda-feira com mais um Com a Bola Toda. Ótima semana! Com a Bola Toda! Com a Bola Toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Com a Bola Toda! Com a Bola Toda!